Uma festa de verdade, essa foi a proposta do CCA Just Kids organizando o seu Halloween aqui no buffet Manoel Carlos. E tá aqui a Ada, que é uma amiga de muitos anos, que sempre me prestigia e pra mim é um orgulho estar aqui acompanhando essas festas. Ah, desse ano você inovou trazendo o Spook Night, fazendo o pessoal entender um pouco o significado do Halloween. A gente sabe que além da festa, que é o encerramento dessas festividades, porque vocês primam isso no dia a dia da cultura inglesa lá dentro, principalmente nesse mês, você teve uma outra grande atração, que foi a presença da Karina Ferrari, que é a Anusha, que interpretou um papel na novela Caminho das Índias. Eu acho que todos esses requisitos fizeram com que a festa culminasse nesse grande sucesso. É verdade, a gente pensou de forma sistêmica, global, em tudo que a gente podia fazer, como você disse, pra ter uma festa original de Halloween, como ela realmente acontece nos Estados Unidos, pra que isso fique marcado pras crianças, pra que eles compreendam a língua que eles estudam e que estão inseridos numa cultura e que nessa cultura essa festa é muito importante. Não faz parte do nosso calendário, do nosso folclore, mas é importante que eles entendam a força que tem a festa e o sentido da festa no calendário norte-americano, inglês, enfim, de países de linha inglesa. E aí, além de todas as atrações, o concurso de fantasia, jogos de adivinhação, estúdio fotográfico, a gente trouxe sim uma atriz, que é a Karina Ferrari, porque ela é uma atriz mirim, é também uma criança, né? E ela fez o papel de Anusha em Caminho das Índias, representando uma indiana. Como a festa é a fantasia, e como ela também conviveu, aprendeu muito de uma outra cultura, que é a cultura indiana, e pelo carisma dela, pelo sucesso que ela foi e tá sendo aqui na festa, aí a gente resolveu convidá-la pra coroar o evento. A personagem central da festa do CCA Just Kids é a Karina Ferrari, que protagonizou a Anusha no Caminho das Índias. É uma simpatia de menina, dançou pro pessoal, já bateu fotos. E eu queria que você falasse, primeiramente, como é que foi a experiência na novela, contracenando com tantos nomes importantes da televisão brasileira. Foi uma escola pra mim, né? Porque contracenar com o Tony Ramos, Laura Cardoso, assim, logo de frente, entrei na novela já contracenando com esses ícones, foi um presente, foi uma obra de Deus. Você tem alguma pessoa na família que é artista? A minha irmã, ela já fez malhação em zona do tal, e participação na Xuxa. Meu pai já foi, já trabalhou na extinta manchete, já. E agora sou eu que fiz a novela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação sua aqui na festa do CCA Just Kids, desse calor que é gostoso receber, principalmente quando a gente faz um papel de destaque numa novela, e é tão recebido dessa forma. Bom, assim, é muito legal ser recebida com as pessoas que tratam a gente bem, que gostam da gente, e é sempre bom a gente estar recebendo elogios, e eu gosto muito disso. Dentro do Halloween do CCA esse ano, a ADA inovou trazendo o Spook Night para os alunos, uma forma de refletir de forma diferente. Eu estou aqui com o professor Kleber, que sempre movimenta os alunos, que tem essa identificação. Vou explicar um pouquinho por que é o Spook Night. O Spook Night é a campanha desse ano do CCA, de toda a rede, e a gente trouxe para Rio Preto também. É uma noite especial de Halloween, que os pais, os alunos, têm a oportunidade de se divertir com jogos, de comer do bom e do melhor, de curtir uma música, de se socializar, conhecer um pouco mais dos professores, e saber um pouco do significado do Halloween, que a maioria das escolas comemora, mas muito pouca gente sabe porquê. Então, durante as aulas, durante a semana, aconteceram várias atividades, o Calvin Jack, a própria festa, as aulas, a abordagem do tema nas aulas, assim, de modo a fazer com que o aluno tenha consciência do significado da festa toda. TV Seven Nights, apoio cultural. Primeira corrida de rua e caminhada, Dama, dia 8 de novembro, largada e chegada no Dama 6, em Rio Preto. Inscrições na Metabolic Sports do Plaza Avenida Shopping, sevennights.com.br ou runnerbrasil.com.br. 8 quilômetros de corrida e 4 quilômetros de caminhada. Premiação em dinheiro, kit e premiação para todos os participantes. Realização, revista e TV Seven Nights. Promoção, Fernando Fulé e Marcela Royal. Lugar pra ser feliz, pra se divertir, ficar de bem com a vida. Você vai se encantar, vai se emocionar, no Plaza Avenida. Grandes marcas, cinema e lazer, conforto e segurança esperando você. No Plaza Avenida, Plaza Avenida Shopping. Plaza Avenida Shopping. Cada dia melhor, pra fazer você feliz. Nogueira Motopeças está há 15 anos em Rio Preto, prestando o melhor serviço em assistência técnica e socorro para a sua moto. Na Nogueira, você encontra a facilidade de ter oficina completa e ainda os principais acessórios para o dia a dia. Nogueira Motopeças. Avenida dos Estudantes 2565 Fone. 3212-2242. A Santa Casa de Saúde, aliada Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. A Santa Casa Saúde tem um plano completo para atender você, a sua família e a sua empresa. E ainda, oferece um corpo clínico altamente qualificado. Faça a melhor opção, sem pagar mais por isso. Santa Casa. Quase um século de muita saúde. Sempre ligada com o mais importante, a sua vida.